Há exatos três dias, quando o Jornal Hoje entrava no ar na sexta-feira, a barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, se rompia e causava uma tragédia ambiental e humana sem precedentes no Brasil. Hoje chegou a 60 o número oficial de mortos, mas ainda há quase 300 desaparecidos. O trabalho de resgate não para, mas é cada vez mais difícil localizar sobreviventes. Nós começamos indo direto ao Centro de Comando das Operações, lá em Brumadinho, onde está a repórter Liliana Junger, acompanhando tudo. Liliana, boa tarde para você. Já é possível dizer quantos corpos foram resgatados hoje? Oi, Sandra, boa tarde. A gente ainda não tem esse balanço. Por enquanto, a gente tem a informação de 60 mortos. Agora, eu quero mostrar para vocês que as tropas israelenses acabaram de chegar aqui no Centro de Comando. Vieram dois ônibus e sete caminhões, trazendo equipamentos de ponta. E esses equipamentos vão ajudar muito os bombeiros na identificação dos corpos, na localização dos corpos. É o mesmo sistema, a mesma tecnologia usada para resgatar aqueles 12 meninos e o treinador numa caverna na Tailândia. São 16 toneladas de equipamentos. Agora, vamos falar um pouco sobre as buscas, esses números todos, 60 mortos. A gente tinha 305 desaparecidos, agora são 292. Vou conversar com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Tenente Pedro Ayrara. Obrigada pela participação aqui, incansavelmente conosco. Tenente, eu gostaria que o senhor explicasse. A gente tinha 58 mortos até a manhã de hoje, esse número foi para 60. E eram 305 desaparecidos, agora 292. Essa conta não bate, por quê? Porque a todo momento há reclamação de novos desaparecidos pelas famílias e também algumas pessoas, a gente consegue fazer contato. Então, a gente tem uma inclusão e uma retirada de nomes dessa lista de maneira constante. Por isso que esses números, eles não seguem uma proporção exata. Em relação ao número de mortos, a cada dia de operação a gente consegue fazer novos acessos em toda essa área. Infelizmente, esse número, ele só aumenta e tende ainda mais a aumentar. As buscas hoje vão ter alguma operação diferente? É, a partir, os israelenses acabaram de chegar, eles vão ficar concentrados na área próximo onde funcionava a área administrativa da empresa, que é onde existe o refeitório. E nesse local a gente vai ter uma operação coordenada entre israelenses e Corpo de Bombeiros. E com isso a gente espera poder agilizar ainda mais o resgate dessas vítimas. E eles começam a atuar agora mesmo? Eles vão desembarcar, vão participar, acabaram de desembarcar aqui, vão participar de uma reunião de alinhamento, depois serão embarcados em helicópteros e aí serão levados para o local exato do acidente. E os equipamentos vão ser usados a partir de hoje ou também? Exatamente, a gente já chegou com os equipamentos aqui, a gente ainda precisa alinhar algumas questões em relação à demanda logística para que esses equipamentos funcionem, bem como as limitações do funcionamento, e a gente pretende operacionalizá-los hoje ou no máximo até amanhã. Muito obrigada pelas suas informações. Sandra? Ok, Liliana Junger falando lá de Brumadinho, então o número oficial de mortos até agora 60 pessoas. Obrigada.